Giovani, como é que esse negócio aí, cara, de entrar com esse processo de revisão do FGTS, como é que eu começo, onde eu termino, onde eu vou, o que é que eu faço, o que é que eu tenho que juntar, o que é que eu tenho que preencher? É isso que eu vou fazer nesse vídeo aqui, revisão do FGTS 2022. Se você está aqui pela primeira vez, esse carequinha que vos fala, chama-se Giovani Santos, muito obrigado pela sua companhia. E vocês, meus queridos e amados e amadas inscritos, muito obrigado por me dar aí mais um minutinho da sua atenção. Beleza? Olha, nesse vídeo aqui eu vou te dar o passo a passo do TRF3. TRF3 só tem dois estados também, igual ao TRF2. TRF3, todo mundo que mora no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, só pode fazer aqui pelo TRF3. E é isso que a gente vai fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E olha, fica comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu vou te dar a dica que mata geral aí, que é a dica para fechar isso com chave de ouro, beleza? Muito obrigado e vamos embora para o vídeo. Primeira coisa que você precisa é o extrato analítico do seu fundo de garantia. Você pode tirar isso pelo aplicativo do seu celular, pelo site e também diretamente indo numa agência da Caixa Econômica. Beleza? Giovanni, tentei pelo aplicativo, vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem vir aqui, baixar o aplicativo. Também você pode vir aqui pelo site. De vez em quando esse site fica fora do ar. Olha aí, testamos, está tudo direitinho. Giovanni, não consegui, eles estão de jogo duro, não estão me dando. O que eu faço? Você vai entrar aqui no site do meu INSS ou baixar o aplicativo do meu INSS e baixar o seu KINIS. Tá legal? Esse KINIS tem todos os vínculos lá, os históricos de todos os seus contratos de trabalho. Tá legal? E aí tem um parágrafo lá na petição informando que eles estão fazendo jogo duro, não querem te dar o KINIS e você juntou, não querem te dar o extrato analítico e você juntou o KINIS. Beleza? Beleza? Já está com isso em mãos? Vamos lá. Calculadora simplificada. Gente, ela é para quem aí não consegue fazer, utilizar o Excel, tá? Se você não consegue utilizar o Excel, a gente vai usar ela, eu vou já te explicar. Se você tem um pouquinho de intimidade, você usa isso aqui do Dr. Equilíbrio. Gente boa demais, se inscrevam lá no canal dele também. Ele disponibilizou essa planilha gratuitamente. Você só vai preencher aqui os depósitos. Tá legal? Depois não se esqueça de se inscrever lá no canal dele, Dr. Equilíbrio. Ele também está disponibilizando um serviço lá para ele fazer essa planilha para vocês. Tá? Então, depois vocês consultem lá o canal Dr. Equilíbrio. Gente boa demais. Eu vou deixar o link aqui também. Tá legal? Vamos lá. Para a calculadora do FGTS. Calculadora simplificada. Vocês selecionam aqui, gente, os anos que vocês trabalharam. Tá? Estou selecionando aqui esses três, quatro anos. Sei lá. Quatro anos. Então, vou colocar aqui, olha. Aqui. Aí, Giovanni, mas como é que eu vou saber? Tem que multiplicar tudo, dividir por dois, papapá. Não, gente. Olha lá na sua carteira. Quanto você ganhou em 99? Um salário mínimo? Bota um salário mínimo. Ganhou R$200, R$300. Quanto você ganhou? Tá aqui, ó. O valor do salário mínimo na época. Ah, R$300? Então, dois salários mínimos. E aqui, Giovanni, quanto é que você ganhou em 2001? R$400? Dois salários, Giovanni. Mas dá R$360. Tá redonda, gente. Isso aqui é uma calculadora simplificada. R$400 você ganhou aqui? Dois salários mínimos. E aqui, Giovanni? Em 2003? Ganhei R$500. Dois salários mínimos. E aí, ah, Giovanni, eu trabalhei aqui também nesses últimos três anos aqui. E ganhei, vamos lá, R$2.000. Então, ó, dois salários, dois salários, dois salários por mês. Pronto. Calcular e imprimir. Tá aqui, gente. Você vai imprimir, tá? Certinho? Já mandou imprimir. Aqui, você vai clicar nesse valor do MEI e dá um CTRL-C. Já vou te mostrar por quê. E aí, lembrando que se você puder fazer a do Dr. Equilíbrio, tá aqui também. Se você quiser contratar, ele tem lá o link dele, um vídeo dele lá no canal, pra ele fazer a planilha pra você. Vamos para a petição. Modelo de petição. Aqui, você vai colocar o nome da sua cidade. Se na sua cidade tem justiça federal. Se só tiver justiça federal na cidade vizinha, coloque o nome da cidade vizinha. Belezinha? Vamos lá? Esse texto em vermelho. É pra deixar assim. Tem alguns juizados aí que não atentam para a decisão, não respeitam a decisão da Suprema Corte. Então, a gente coloca isso aqui. Assim como o juiz lá do juizado que está com a sua ação gosta de ter as suas decisões cumpridas, o ministro da Suprema Corte do Brasil também gosta de ter as suas decisões cumpridas e respeitadas também. Você vai colocar aqui a sua qualificação, tudo certinho. E depois você vai direto aqui para os fatos. Aqui nos fatos, gente, carteira, número da sua carteira de trabalho ou das carteiras. Só colocar vírgula e colocar outra. Número do seu PIS. E aí, você coloca aqui o nome das empresas e data de entrada e data de saída. Depois, preenchendo isso, gente, vocês vão ver aqui no final. Olha aqui. Pedido. Olha aqui o valor. Estou selecionando a CTRL V. Olha lá. Coloquei o valor que eu tinha dado o CTRL C lá. Certinho? E aqui, o valor da causa, gente. A mesma coisa. Olha aqui. CTRL V. Está lá. Está pronto. Vou datar e assinar. Vou datar. E colocar meu nome aqui no lugar do juiz postulante. Aqui, ó. Autor juiz postulante. Vou colocar o meu nome como cidadão. Aqui é uma cópia da decisão do Supremo Tribunal Federal. Suspendendo todas as ações revisionais. Aqui é uma declaração de residência. Você vai preencher com seus dados direitinho. Está legal? E aqui embaixo, declaração de renúncia. Também você vai preencher com seus dados, nome, data e nome. Perfeito? Gente, você vai imprimir tudo isso. Imprimindo tudo isso, aonde tiver assinatura, você assina de próprio punho. E aí você vai escanear isso junto com os outros documentos. Giovanni, mas a petição não precisava assinar então. Nunca foi negado. A gente não teve problema aí com isso. Mas estão tendo muitas demandas. Então a gente pode ajudar o cartório a ter um serviço mais otimizado. Então imprime isso tudo. Você já acabou de preencher tudo isso. Você vai imprimir os documentos. A lista de documentos estão aqui, gente. Certinho. Está tudo aqui. Beleza? Giovanni, imprimi tudo isso. Está tudo aqui comigo. O que eu vou fazer? Você vai salvar isso em arquivos. Correto? E vai juntar em um arquivo só. Está legal? Aqui, chamado. E você vai usar esse site aqui. I love PDF. Tem outros aí. Esse aqui é o mais famoso. Foi uma dica de um inscrito nosso aqui. Falei, Giovanni, coloca o I love PDF aí no vídeo do passo a passo. Então está aqui, meu irmão. Obrigado pela dica, viu? Então está aqui. Você vai juntar PDF. Compactar aí tudo em um arquivo. Lembrando que tem uma situação aí de limites. De megas do arquivo. Então, às vezes, você vai precisar fazer um ou dois arquivos. Lembra disso. Está legal? Vamos lá. Aqui. Aqui é que você, do TRF3, se você mora no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul, você vai fazer por aqui. Vai fazer o seu cadastro e a sua termação online. Tem uma particularidade aqui que eu vou deixar o texto na descrição do vídeo. Gente, dá para fazer. Não se assuste. Calma. Respila. Respila, mamãe. Que dá para fazer, gente. Vai tranquilo. Não tem biciar de cabeça, não. Olha, se não desse para o cidadão fazer, a justiça e os tribunais não dariam essa abertura. Se isso existe, é porque cidadão já fizeram e milhares já fizeram aqui. E olha, tudo isso, gente, de graça. Cinco minutinhos você faz isso daí. E olha, para te ajudar, tudo aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Você pode ir lá. Vão ter todos os links lá para você conseguir administrar essa bagunça, não é verdade? E depois vai ficar organizada. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. E até nossos próximos vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho